4, capítulo 4, verso 1, João capítulo 4, verso 1, versículo 1 vai dizer, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e voltou novamente para Galileia, no entanto, nisso era necessário que ele passasse por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José, havia ali um poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber? Ele perguntou, ela perguntou isso, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você teria pedido, e ele lhe daria água viva, a mulher disse, o senhor não tem com o que tirar água do poço, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva, acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe des, se tornará nele uma fonte de água e jorrar, a jorrar para a vida eterna, a mulher lhe disse, senhor dê-me dessa água, e que eu nunca mais tenha sede, e nem preciso voltar aqui para tirar a água, amém, estamos no seu assento meu irmão, glória a Deus, domingo frio, amém, a gente estava lá no encerramento da nossa CBD, a gente estava trabalhando a lição da editora Kalel, conduzidos pelo Espírito, uma lição muito boa, tenho certeza que vocês viram algo extraordinário essa manhã, e hoje eu vim trazer algo que o Espírito Santo tem compartilhado do meu coração, e fala muito sobre Jesus e a Samaritana, eu gosto muito do início do texto de João 4, que Jesus tem uma necessidade, às vezes a gente espiritualiza aquilo que já é espiritual, e na verdade a necessidade que Jesus tinha por passar por Samaria, não era necessariamente uma alma perdida na cidade de Sicar, em Samaria, mas uma necessidade que Jesus tinha de chegar à Galileia, então Jesus sabendo que os fariseus estavam perseguindo ele, Jesus saiu da Judéia e queria ir para a Galileia, e no meio dessas duas cidades tinha lá a Samaria, e era necessário que Jesus passasse por lá, e Jesus tinha essa necessidade, e a necessidade que Jesus tinha também era sentar à beira do poço, porque Jesus estava cansado da viagem, Jesus estava cansado e ele queria um pouco de água, era meio dia, estava um sol de rachar, Jesus estava com sede, ele sentou e em sua humanidade ele queria água, e aí ele encontra a Samaritana, então entenda que se a gente não for colocar o Deus soberano aqui, tudo isso é do acaso, Jesus em sua necessidade, ele precisa passar por Samaria, em sua necessidade ele precisa sentar à beira do poço, e ele encontra uma Samaritana, e ali Jesus começa a conversar com a Samaritana, e aqui meus irmãos, eu tiro um princípio muito especial para minha vida, eu não preciso depender de ambientes espirituais, para ver a minha espiritualidade, porque às vezes a gente depende muito de outras coisas, e torna Cristo não o suficiente para a nossa vida, Jesus em sua necessidade de viver a sua vida, e vivendo a sua vida, ele pregava o Evangelho dele mesmo, na necessidade que Jesus tinha de beber água, na sua necessidade que você tem de ir no mercado, o que você tem manifesto? Porque às vezes a gente parece que precisa de uma atmosfera, a gente precisa, como é que é o nome mesmo teu querido? Elezé, a gente precisa do Elezé, fazendo fundo musical para que na fila do mercado a gente possa falar de Jesus, porque tem que ter um ambiente espiritual, e nós dependemos muitas vezes, de uma cultura que nós mesmos criamos, de uma imagem que nós fizemos de Cristo, que na verdade ele não é, uma vez os doutores, os doutores da lei não, mas os anciãos foram para a casa de Ezequiel consultar o profeta, e aí os anciãos estavam conversando com Ezequiel, e aí Deus chega a Ezequiel e fala assim, ó Ezequiel, tu não vai falar nada para esses caras, porque no coração deles, eles levantaram deuses, eles levantaram falsos ídolos, e meu irmão, a gente tem isso com Jesus, a gente fabrica imagens de Jesus que Ele não é, você vai ver no Antigo Testamento inteiro, Jesus falando assim, ó, não faz, ou melhor, Deus falando, não façam imagens de mim, porque eu sou Deus zeloso, nos Dez Mandamentos, não façais imagens de mim, porque eu sou Deus zeloso, e nós fazemos imagens de Jesus, a imagem que nós temos de Jesus é que se a igreja não tiver uma atmosfera, ou se o pregador não estiver com um estilo específico, ou se o pastor não tiver uma palavra específica, eu não vou adorar Jesus, e às vezes na necessidade da nossa vida, a gente não vive o cristianismo, porque a gente tem uma falsa imagem de quem Cristo é, Jesus estava com sede, e Ele pediu água para a Samaritana, e aquilo virou desculpa para a evangelização, eu não preciso ter um colete, eu não preciso ter uma palavra ensaiada, eu não preciso ter uma semana seguida de jejum, ou de santidade, para que eu vive uma vida de cristandade, eu preciso ter Cristo, e isso é suficiente, nós precisamos voltar ao básico, é alguma coisa que o Jonathan falou para mim, cara o básico bem feito, é isso que a gente precisa, às vezes a gente prega uma cultura de excelência, que Cristo não cobra da gente, nós precisamos ter excelência sim, em quem está aqui na frente meu irmão, teve uma irmã lá, uma vez que me cobrou, pastor só quem canta bem canta, lá em cima, pois é meu irmão, é isso mesmo, quem conduz a adoração deve ter excelência, mas aquele que cultua deve ter essência, deve ter Cristo, eu não preciso cantar bem para adorar, e essa é a questão meus irmãos, nós estamos procurando oportunidades para falar de Jesus, quando Jesus evangeliza em suas necessidades, era necessário que Jesus passasse por Samaria, e aí eu posso dar uma de Pentecostal, porque lá tinha uma alma, não meu irmão, porque Jesus precisava passar por lá, fim do mês, sábado, primeiro sábado do mês os mercados são uma loucura, e é necessário que o crente vá para o mercado, primeiro sábado do mês que tem promoção, e meu irmão, eu e a Manuela, a gente já ficou duas horas na fila do mercado, duas horas, e lá naquela fila do mercado, meu irmão, nas nossas necessidades, tem almas, e você não necessariamente precisa pregar o evangelho, você às vezes é só bom dia, boa tarde, boa noite, só que o básico bem feito a gente não faz, a gente espera que a gente comece a pregar lá no meio da fila, e aí de repente todo mundo da outra fila começa a ouvir a gente, e aí de repente eu viro o Billy Graham e começo a pregar para todo forte atacadista, uau, o João pregou lá no forte, e lá virou o palco dele, a gente espera coisas extraordinárias, meus irmãos, quando na verdade o extraordinário está nas coisas simples, eu e a Manuela, a gente estava indo para o shopping, até falei isso ontem, a gente, eu acho que a gente estava indo lá ver um filme, alguma coisa assim, e aí a gente estava lá no Morro do São Luís, famoso Morro do Havaí, e aí de repente a gente estava brincando de cantar, e a gente começa a falar em línguas estranhas, a gente começa a chorar, a gente começa a sentir a presença de Jesus, porque é isso, meu irmão? É simplicidade, não é um fundo musical, não é uma música do F-Hope, não é do Dunamis, não é as melhores vozes, mas é sinceridade, é essência, é amor por Cristo, é querer adorar, e nós temos perdido isso, porque a gente tem dependido de outras coisas, para que a gente possa fazer aquilo que Cristo nos pede a fazer, em nossas necessidades. as melhores mensagens, as melhores pregações, mim e do pastor André, às vezes a gente sai por aí, a gente tem que fazer uns fretes, não é o pastor André? E a gente começa a conversar, e é como é bom conhecer o nosso pastor, não é? E esse aqui é o meu pastor também, e às vezes a gente está ali do carro, a gente sempre está rindo, porque vocês conhecem o pastor, pastor André é um cara que gosta de rir, mas é engraçado que às vezes no meio da risada, o pastor André solta algumas coisas que a princípio são engraçadas, mas que tocam muito o nosso coração, e aí às vezes a gente conversa, e uma vez, talvez o pastor André não se lembre, mas uma vez ele falou que ele estava fazendo um negócio, eu não lembro até o que, mas era algo muito simples, e ali o Espírito Santo falou com ele, e ele falou que foi uma das melhores mensagens que Deus deu para ele, porque é na simplicidade meus irmãos, e Jesus tinha sede, e pediu de beber, e ali virou um evangelismo para uma mulher que ia ganhar a sua cidade toda, só que aqui meu irmão, eu não consigo ver a conversa de Jesus e a mulher samaritana como uma conversa amistosa, como o próprio texto nos revela, eles não eram pessoas que se davam bem, judeus e samaritanos, por causa da sua história, por causa dos seus reis, por causa da desobediência, alinhais de Davi, etc., e ali a mulher samaritana estava tentando lacrar, né, tu, ou macho, homem, judeu, querendo falar comigo, uma samaritana, e nós temos que saber lidar com isso, meus irmãos, e nessa conversa não amistosa, Jesus tinha algo de vida para oferecer, e aqui eu quero falar para você que dom nunca será superior ao fruto, a gente, eu mesmo sou um pastor que gosto muito de pregar sobre dons, mas isso pode gerar algo errado na nossa vida, porque a vida cristã é mais feita de frutos do que de dons, e quando eu coloco o dom superior ao fruto, eu sou aquela pessoa que fala línguas estranhas, profetiza, sou aquela pessoa que tem palavra de conhecimento, que revela a vida da pessoa, mas não controla a minha língua, que não perdoa o meu irmão, e aí todo o meu dom é invalidado por causa que eu não tenho fruto, e em Mateus capítulo 11, os fariseus vão começar a falar mal de Jesus e João Batista, está lá o João Batista, não toma vinho nem come, está lá cheio de demônio, daí vem o filho do homem, que come e bebe, está lá um bêbado, está lá um comilão, e aí Jesus finaliza dizendo, mas o fruto, ou melhor, mas a sabedoria é comprovada pelos frutos que acompanha, então deixa eu te explicar, para eu alcançar a salvação, eu não preciso de frutos, para eu chegar a salvação, para eu ganhar a salvação, eu não preciso fazer nada, porque a salvação não é pelo meu mérito, mas pelo mérito de Cristo, não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, salvação é graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas aí vem Tiago, pastor Tiago, ele vem e fala assim, ei, mas vocês acham que é só pela fé que vocês são salvos? Não, vocês precisam ter frutos, porque sem frutos a sua fé é? Morta, e aí qual dos dois estão certos? É que Paulo fala que para chegar a salvação nós não precisamos ter frutos, mas a partir da salvação, a nossa salvação é evidenciada por causa dos nossos frutos, por isso que muita gente vai chegar no céu, vai falar assim, pô Jesus, a gente profetizou no teu nome, Jesus, a gente expulsou demônios no teu nome, Jesus, nós curamos vidas no teu nome, e Jesus vai falar assim, eu não conheço vocês, porque eu conheço vocês pelos frutos, não pelos dons, você pode ver alguém profetizar, isso não é prova cabal que ela é salva, isso é graça de Deus, porque Romanos 11, 29 diz que o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis, por isso que você vê um cara desviado, ou até mesmo um mendigo profetizando, porque aquilo que Deus dá é um presente, ninguém pode tirar a não ser Deus, mas isso não diz que ela salva, por isso que o fruto evidencia a salvação, não adianta buscar dons meus irmãos, não adianta avivamento vir, a gente perde avivamento sem fruto, a gente quer avivamento e a gente acha que avivamento é língua estranha, é fogo, é grita cera, é aquela galera jogada no chão, ranho, lágrima, é oh glory, hallelujah, e na verdade o avivamento é você pedir perdão para sua mãe, para o seu irmão, para a sua tia, para o seu colega de trabalho que é esquerdista e você xinga ele, o avivamento vem com fruto, o avivamento vem com fruto, e o fruto é produzido pelo Espírito, não dons, dons são ferramentas, mas essa é a loucura, é que nem eu tenho um monte de ferramenta de jardinagem, e eu não ser jardineiro, só ter, ter um monte de dom e não ter fruto, é ter dom e não ser salvo, Jesus nos ensina isso, porque a mulher samaritana estava lacrando meu irmão, para cima de Jesus, Jesus, e sabe o que Jesus tinha para dar para ela? Uma palavra de conhecimento, uma profecia, amor, água viva, não morte, e às vezes a gente levanta barreiras que Jesus não levantou, porque aquele cara é do partido tal, ou aquele cara tem uma ideologia tal, ou aquele cara tem uma opção sexual tal, eu levanto o muro que e Jesus não levantou, não, você não vai para o céu, não, você está errado, não, você é um anticristo, você, e Jesus, não fala para a mulher samaritana, você é uma feminista, você é uma depravada, Jesus não levanta muros, Jesus dá oportunidades, isso aqui é muito legal para o meu irmão, e depois, a mulher samaritana crê em Jesus, e vê que ele é profeta, e vê que ele é um homem de Deus, só que aí ela fica em dúvida, Jesus, beleza, vi que tu é um homem de Deus, vi que tu tem amor, vi que tu tem fruto, mas onde é que eu devo adorar? é que é o seguinte, os samaritanos dizem que é lá no monte, os judeus falam que é lá em Jerusalém no tempo, e qual dos dois está certo? qual dessas igrejas está certa? qual cor da igreja está certa? qual vestimenta está certa? é com barba, é sem barba? é aleluia, aleluia! é de joelho, é em pé, é ganhando, ou é normal? é frio, é quente? qual dessas igrejas é a certa, Jesus? e aí Jesus vai falar assim, minha querida, não é lá ou aqui, é que tu está adorando algo que tu não conhece? não é aonde, mas a quem? e aí nós estamos dependendo de ambientes novamente, você vê que a samaritana, estava tão, ela se achava tão fora da caixa, mas ela era cheia de estigmas, às vezes a gente se acha um crente tão fora da caixa, tão oversize, nem sei o que essa palavra significa, e na verdade a gente está cheio de corrente, cheio de grilhões, porque a gente depende de cores, a gente depende de roupas, a gente depende de pregações, a gente depende de jogo de luz, a gente depende de um cantor, de uma banda, de um pastor, para a gente adorar, o pastor muda, eu também mudo, a banda sai, eu não adoro, porque eu dependo de, ou no monte, ou em Jerusalém, Cristo não é suficiente para mim, meus irmãos, a gente precisa amar Jesus, a maior dificuldade que eu tenho como pastor, é fazer as pessoas amarem Jesus, às vezes a gente fala a coisa no ponto, e as pessoas vão embora, porque elas estão firmadas em nós, não em Cristo, não em Cristo, e aí, se a gente for lá para Êxodo, a gente encontra isso em Moisés, Deus manda o povo se consagrar, para que Ele se revelasse ao povo, e o povo fala assim, o Moisés não quer não, vai tu lá, e a gente fica aqui, fala tu com a gente, e deixa que Deus fale contigo, o André, pastor André, vai lá, sofre lá, e traz para a gente, todo domingo, uma palavra para a gente, o Senhor fala com a gente, eu tenho meu trabalho para fazer, se eu tenho o seu trabalho, eu tenho meu trabalho, faz o teu que eu faço o meu, e aí, meu irmão, o povo perdeu de ter com Deus, e aí o povo olha lá, um monte de fumegantes, trovão, trombeta, e fumaça, e jogo de luz, e uns negócios loucos, e ele fala assim, meu irmão, o negócio aqui vai ficar feio, daí Moisés sobe, o povo fica, enquanto o povo espera, ele fala assim, ô Arão, Moisés saiu, e foi Moisés que conduziu a gente, do Egito para cá, foi Moisés que nos tirou do Egito, vamos fazer, vamos fazer um bezerro de ouro aqui, para substituir Deus, meu irmão, não Moisés, porque eles não conheciam o Deus de Moisés, eles conheciam Moisés, eu não conheço o Deus do pastor André, eu conheço o pastor André, e aí a gente levanta bezerro de ouro, e confia em Deus, não, no pastor, e aí o pastor traz escândalo para a igreja, a igreja se desvia, porque não estava firmada em Deus, mas no homem, e aí o pastor fala algo que me machuca, eu saio da igreja, porque eu estava firmado no pastor, e não em Cristo, e aí o princípio pelo qual eu venho para a igreja, é pelo homem que prega, é pelo cara que canta, é pelo João que toca uma guitarra massa, e não para adorar a Jesus, e não para servir a sua casa, e o princípio pelo qual servimos a Jesus, é o mesmo princípio pelo qual vamos para o inferno, olhando para o lugar errado, nós estamos olhando meus irmãos, para o extraordinário, quando agora não vivemos o simples, nós queremos o avamento, quando não temos um altar de adoração em casa, nós queremos o avamento, quando nós não conseguimos, perdão a palavra, mas calar a boca as vezes, controlar a língua, o pastor Tiago vai falar, que aquele que controla a sua língua, controla todo o seu, já percebeu que quando você começa a falar na discussão, a discussão sempre aumenta, porque você se perde, autocontrole, longa amnidade, bondade, amor, meu Deus meu irmão, Paulo vai escrever 1 Coríntios 12, 13 e 14, e o 12 e o 14, vão falar sobre dons, e eu ficava muito brabo, quando eu lia 1 Coríntios, porque eu achava que Paulo viajou ali no 13, o que esse texto está fazendo aqui no meio, o cara está falando de dons, eu querendo estudar sobre dons, e aí Paulo escreve um negócio de amor no meio, e fala assim, o cara nada a ver, em vez de dar continuidade, escrever no 15, o amor, mas na verdade é isso, se eu falasse a língua dos anjos, se eu profetizasse, se eu fosse um crente, se eu jejuasse, se eu viesse na igreja, nunca faltasse, se eu fosse um pastor, se eu fosse o Billy Graham, se eu fosse o Theroyer, se eu fosse o cara, mas não tivesse amor, de nada seria, porque tu leu o 1 Coríntios 12, tu fala assim, rapaz eu quero ter tudo esses nomes, mas daí tu chega no 13 e fala assim, eu não tenho amor, vou ficar aqui, por isso meus irmãos, a mulher quando entende, quem Jesus é, abandona os cântanos, e aqui é engraçado, porque uma vez, eu estava em casa, eu estava assistindo meu programa, de TV favorito de uma criança, que era a Pantera Corjiosa, ou qualquer sessão da TV Globinho, e o meu pai me chamou, porque a minha irmã, estava falando, começou a dar as primeiras falas, vamos lá, vamos ver a tua irmã, e eu, não pai, estou aqui, estou vendo, depois eu vou lá ver com ela, a minha irmã, eu vejo ela todo dia, só que uma vez, o meu vô Anilton, chegou lá, um avô, que eu tenho lá em Bituba, e era muito raro, ir lá para casa, e quando ele chegou, eu estava vendo a mesma, o mesmo desenho, e foi como se não existisse, mais aquele desenho, e eu abandonei, e fui abraçar meu avô, porque quando a gente, encontra algo, que tem mais valor, do que aquilo, que a gente estava fazendo, parece que aquilo lá, nem existia, e a mulher abandonou, os cântanos meus irmãos, e eu te convido hoje, a ouvir a palavra, e se hoje meus irmãos, vocês ouvirem essa palavra, não endureçam o seu coração, Jesus te convida hoje, a deixar, as suas filosofias, aos pés da cruz, porque Paulo mesmo, fala em Colossenses, capítulo 2, verso 8, não, sejam enganados, por filosofias, vãs enganosas, a gente está muito intelectual, cara, a gente vê um vídeo, do Dizascópio, ou do Luciano Subirá, e a gente acha, que sabe tudo, quando a verdade, o verdadeiro conhecimento, está de joelhos dobrados, eu te convido hoje, a deixar, o seu conhecimento, aos pés da cruz, eu te convido hoje, assim como a mulher samaritana, que até militou, por certas, posições teológicas, que até militou, por certas, posições políticas, eu te convido, a deixar isso, aos pés da cruz, essa manhã, e se apegar em Cristo, cara, Jesus te chama, para uma vida com Ele, e não com uma vida, para viver uma filosofia, viver uma ideologia, Jesus te chama, para viver com Ele, posso orar pastor, peço que, se você quiser, puder escocar de pé, Jesus, nós oramos, essa manhã, que todo vento de emoção, seja calado, nessa manhã, que todo vento de emoção, seja parado, seja impedido, e que venhamos tomar, decisões racionais, diante de Ti, Pai, que partidos políticos, não nos afastem de Ti, que filosofias, não venham nos afastar, das pessoas, que o Senhor ama, que denominações, placas de igreja, não venham nos impedir, de fazer a Tua obra, como o Senhor quer, que crenças, humanas, e certezas, que nós, na nossa humanidade, definimos como verdades, não venham nos impedir, de alcançar, pessoas, que o Senhor ama, mas que nós venhamos abandonar, os nossos estigmas, que venhamos abandonar, filosofias, que tanto amamos, bezerros de ouro, que tanto lustramos, e limpamos, na nossa vida, no nosso coração, que venhamos abandonar, essa manhã, Jesus, que a Tua santidade, o Teu amor, nos constranja, a ponto de, não considerarmos, não considerarmos, outra coisa, como perda, a não ser, a Tua presença, que as nossas certezas, desmoronem, que as nossas seguranças, se destruam, se isso for necessário, para que a Tua presença, se manifeste, como única coisa, necessária, na nossa vida, Pai, eu oro pela igreja, pelos meus irmãos, por essa parte do corpo, que está aqui, no Bela Vista, Jesus, eu oro, para que nós, os Teus filhos, nos levantemos, e nos manifestemos, como verdadeiros, filhos de Deus, não presos, a correntes, a ambientes, a roupas, a imagem, mas presos, a Tua presença, que do Bela Vista, saiam testemunhos, dos empregos, das faculdades, dos colégios, de nós, os manifestamos, de irmãos, se manifestando, no Seu emprego, no Seu trabalho, mostrando quem Tu és, não quem nós gostaríamos, que o Senhor fosse, essa é a nossa oração, Jesus, pela Tua infinita misericórdia, Te agradecemos, Amém. Amém.